Tá na hora de avaliar pra vocês Terra New Terra New é um jogo de gerenciamento, ou seja, um city builder só que com uma proposta bem inusitada ele é um construtor de floresta e não apenas florestas como também demais habitats naturais a ideia é pegar um pedaço de terra totalmente consumido e infértil e ir repovoando aquele local para os animais inclusive o último passo de cada fase é eliminar todas as máquinas que você utilizou para restaurar o local e tirar completamente o seu rastro daquele lugar algumas mecânicas são um pouco mais complicadas sim do que o normal em jogos city builders ele é um jogo que em algumas vezes vai ser melhor reiniciar aquela fase porque só depois de muito tempo você se deu conta de que cometeu um erro lá no início e seguiu construindo em cima do erro e aí chegou em um ponto irreparável é, infelizmente isso acontece nesse jogo e eu avalio isso como um problema de design mesmo, tá? mas de modo geral foi isso que eu consegui encontrar como problema ou contraindicação do jogo porque de resto é um jogo muito bacana e olha que isso não necessariamente é um problema para alguns jogadores porque algumas pessoas gostam dessa sensação de saber que se as suas decisões foram ruins elas podem sim ter consequências irreparáveis e mesmo para quem isso for um problema, o jogo ele tem dificuldade customizável então é tudo uma questão de opção os cenários, a arte, cara é tudo muito bonito em Terra New o que é essencial, afinal de contas nada como apreciar as belas paisagens que você criou e um estilo artístico muito lindo, né? Terra New é um ótimo jeito de se criar arte nos videogames do jeito mais puro na gameplay ele ensina uma lição sobre ecologia sem utilizar uma só palavra sequer em termos de preço versus qualidade, a gente avalia que o jogo tem um preço justo a performance dele no Nintendo Switch é 5 de 5 e os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações do Coelho Awards vão para melhor mensagem, criatividade e inovação, estilo artístico e também melhor jogo de gerenciamento e a tier da experiência geral que tivemos aqui com Terra New, cara é tier A+, um A com estrelinha para esse jogo que está em português e tem um valor de R$ 74,00 fora de promoção e tem um valor de R$ 75,00 para esse jogo que está em português e tem um valor de R$ 85,00 para esse jogo que está em português Obrigado.